Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade do campus da USP, em Piracicaba. Hoje vamos falar sobre as relações China-Brasil nas áreas de agricultura e segurança alimentar. E para conversar conosco e ajudar a construir este podcast Estação Exalc, temos a valiosa colaboração de Marcos Janck, titular da Cátedra Luiz de Queiroz, no ciclo 2019-2020. Marcos Janck também é professor sênior do INSPER e coordenador do INSPER Agro Global. Tudo bem, Marcos? Obrigado por nos atender. Tudo ótimo, Caio. Grande prazer em estar com você e com todo o pessoal aí da Exalc, da nossa querida Exalc. Legal. Marcos, você esteve à frente aí da Cátedra Luiz de Queiroz, nesse ciclo 2019-2020, né? E deixa como um legado muito importante um projeto que envolveu pesquisadores da China e do Brasil, além da Exalc, as universidades chinesas. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Bom, esse projeto é um sonho antigo que eu tinha, né? Porque eu fiquei na Ásia praticamente quatro anos e meio, né? Fui à China dezenas de vezes e fui percebendo essa importância que a China tinha nas relações com o Brasil, né? É o que a gente chama aí de um casamento inevitável, né? Porque a China criou uma demanda extraordinária por produtos agrícolas, principalmente proteínas vegetais, como a soja e, mais recentemente, proteínas animais, também açúcar, celulose, algodão, né? E, na verdade, isso é fruto de duas revoluções que aconteceram nos anos 70, né? Nos anos 70, a China modernizou a sua indústria, né? Movimentou mais de 200 milhões de pessoas do campo para a cidade. Foi a maior migração da história da humanidade, a migração campo-cidade na China. As pessoas foram trabalhar nas indústrias, criaram grandes metrópoles chinesas e essas pessoas passaram a consumir mais alimentos, né? E aí a China não tinha condições para produzir tudo o que ela precisava. Então, ela começou se abrindo para a soja, depois se abriu para esses outros produtos que eu falei, né? E o Brasil, ao mesmo tempo, fez uma revolução no nosso centro-oeste, né? E começando com a soja, depois diversificando para outros grãos, né? Por exemplo, hoje o Brasil é o segundo maior exportador de milho, o segundo de algodão, todas as carnes, né? Celulose, etc. Então, isso acabou fazendo esse casamento inevitável, né? Entre toda a expansão da oferta brasileira e a expansão da demanda chinesa a partir dos anos 70, a partir das reformas feitas na agricultura brasileira e também as reformas feitas pelo presidente Deng Xiaoping na China, que foram essas que eu falei de maior crescimento da urbanização. Então, na verdade, quando a Exalc resolveu se aproximar da China Agricultural University, né? Que é a maior universidade agrícola da China, tanto o Exalc como o Cal fazem parte do grupo A5, né? Que reúne as cinco melhores escolas de agricultura do mundo, segundo o US News, né? Esse grupo chamado A5 já tinha diversas colaborações, mas a gente percebeu, o professor Durval e o professor João, percebendo que quase não havia nada entre Brasil e China. Nós tínhamos já uma tradição de relacionamento com as duas universidades americanas, Cornell e Dade. Tínhamos já muito longo relacionamento lá com o Weiningen, lá na Holanda, e não tinha nada com a China. Então, daí surgiu a ideia do Centro de Inovação Brasil-China em Agricultura, que junta Cal, Exalc e Hainan, que é uma universidade em área tropical no sul da China, numa ilha. E aí, quando eu assumi a cátedra, né? Veio essa ideia de por que não fazemos um livro que reúna artigos de chineses e brasileiros conversando sobre temas estratégicos do agronegócio, né? E esse livro deu bastante trabalho, né? Foi um ano e meio aí a gente trabalhando. Desde conseguir patrocínio, conseguimos que a Aurora, uma das maiores cooperativas brasileiras, central cooperativa lá de Santa Catarina, patrocinasse toda essa parte da preparação lá do livro, a publicação de dois mil exemplares impressos, e também algumas viagens, encontros que nós tivemos lá com os chineses, né? E o livro saiu, né? São 24 autores. Os nossos autores são todas pessoas vinculadas à Exalc, né? Então, começamos com o professor Geraldo Barros, que é titular de Economia Agrícola, presidente lá do CETEA. Depois temos o André Pessoa, que fez mestrado conosco. A Débora também fez mestrado conosco. Depois vem o Eduardo Leão, que fez doutorado conosco. O Luciano Rodrigues, que está na Única, junto com o Eduardo, também doutor e atual professor assistente. O José Vicente Cacheta Filho e o Tiago Pera. E, finalmente, a Silvia Helena e eu, e o Nilce, que trabalha comigo aqui no INSP. Então, são basicamente todas as pessoas ligadas à USP, mais o Rodrigo Lima, que há bastante tempo trabalha conosco, também na área lá de barreiras não tarifárias. Então, ou seja, várias pessoas ligadas à Exalc. A maior parte delas da área de Economia, de Sustentabilidade, de Transportes. E a gente fez esse livro, então. O bacana do projeto, né? Que ele envolve muita qualidade do lado brasileiro, né? A gente muito está envolvido com essas pesquisas na ponta, né? E você conseguiu aí promover esse diálogo com a comunidade científica chinesa, né? Que dá mais peso ainda para essa publicação. É, foi muito interessante, porque eles acabaram convidando a gente para ir à China o ano passado, participar de um grande evento lá, da principal revista de economia agrícola. Nós apresentamos a primeira versão dos capítulos brasileiros na China. Depois eles vieram ao Brasil lá em outubro também, né? Praticamente lá no mesmo mês nós fomos para lá e eles também vieram para cá. Fizemos aqui um evento. Inclusive eles acabaram trazendo vários estudantes, né? E nesse índice fomos trabalhando esses capítulos todos em inglês, né? O livro vai sair na forma digital. Então qualquer pessoa vai ter acesso a partir do dia 13 de junho. Quando a gente lança o livro através de uma live, né? Que vai ser feita no dia do aniversário do EDAO, que também é o dia que eu deixo a cátedra, né? E assumo já o terceiro titular. Então eu acho que foi assim um belíssimo projeto. Basicamente o livro olha o seguinte. Primeiro a gente começa olhando o desenvolvimento recente da agricultura na China e no Brasil a partir dos anos 70. Depois a gente avança por casos de sucesso. Os dois casos de sucesso do Brasil são o setor de grãos e proteínas animais, né? O complexo grãos-carnes, que é analisado pelo André Pessoa, e a parte lá do complexo suco energético, que é o Eduardo Leão e o Luciano, né? Lá na China a gente olha dois casos de sucesso, que é o setor de hortifrutigrangeiros, né? Que a China exporta um absurdo, um imenso exportador, setor intensivo em trabalho com muita eficiência exportadora, e a agricultura 5.0, quer dizer, o que a China está fazendo hoje na parte digital, inovação e tal. E aí nós temos capítulos de chineses e brasileiros olhando quatro temas fundamentais da relação bilateral, que é comércio, investimentos, infraestrutura e sustentabilidade, né? Então, é um livro que realmente reúne pessoas dos dois lados, olhando temas estratégicos, né? A gente faz agora esse lançamento no dia 3 de junho, mas também devemos fazer um outro lançamento junto com a Cal, né? Então, eu acho que é um projeto muito interessante, que talvez seja a principal obra que foi feita, essa foi a frase lá do Roberto Rodrigues, que foi a obra mais completa já feita sobre as relações Brasil-China no agronegócio, porque ela é muito ampla, ela reúne 24 pessoas pensando estrategicamente em como essa relação pode se fortalecer nos próximos tempos, né? E você sabe que isso é um assunto hoje muito importante de toda a discussão nacional e tal, né? Então, acho que a Exalco traz uma contribuição junto com a Cal para esse debate de dois grandes países, dois maiores países da Ásia e da América Latina, que tem uma interdependência muito forte em agricultura e agronegócio, né? Acho que é bem interessante, né? Marcos, finalmente, eu acho que, já não tomando mais o seu tempo aí, que eu sei que você está com a agenda lotada, até por conta do lançamento dessa obra, né? Essa aproximação entre a comunidade científica, olhando de uma forma mais detalhada, e tem aí o resultado nesse teu livro, organizado junto com a professora Silvia e o professor Pei Guo, né? Lá da China Agricultural University. Você entende que isso pode gerar ainda mais bons resultados, bons frutos para os dois países e fortalecer, no caso nosso, o agronegócio? Olha, eu acho que esse livro marca essa possibilidade de aproximação, né? Esse livro é essencialmente um livro do campo da economia, da administração, né? Mas, obviamente, que a Exalc tem diversas outras áreas de cooperação com as universidades chinesas e, particularmente, com a Cao e com a universidade lá de Hainan, né? Então, eu vejo, realmente, que há muito o que ser feito. Porque, na verdade, o casamento aconteceu por conta da revolução agrícola brasileira e da imensa demanda chinesa. Mas essas outras áreas, que é investimentos, por exemplo, ainda há muito o que fazer em investimentos, há muito o que fazer na parte da infraestrutura. Os dois países têm questões sérias na área de sustentabilidade para serem discutidas e alinhadas, né? Então, eu acho que tem diversos campos. Toda a parte lá de inovação, que é a alma do centro Brasil-China de inovação, tem ainda muito a ser feito. Ou seja, eu acho que a gente tem que continuar esse processo. Soezal, que deu um passo à frente com esse convênio com a Cao. E a gente teve, inclusive, agora, nesse livro, prefácios do Roberto Rodrigues, do Schengen-Fan, que foi diretor-geral do Instituto Mundial de Estudos de Políticas Alimentares. Os reitores das duas universidades fizeram as palavras iniciais lá do livro. Quer dizer, eu vejo com muito boas perspectivas a continuidade dessa aproximação em outras obras, em mais eventos, em mais trocas de estudantes e professores. A gente está muito longe da China, tem uma diferença cultural muito grande, tem uma dificuldade linguística dos dois lados, porque as nossas línguas originais tem muito pouca gente que fala. Então, eu acho que a gente tem muito para fazer aí para se aproximar mais da China e, principalmente, dessas grandes universidades na China, que hoje estão atrás de parcerias internacionais, principalmente em zona tropical, porque tem muito potencial. Eu acho que o Brasil e a China devem continuar. A Exalcical estão, hoje, muito próximas e com ótimos projetos. Legal. Marcos, eu queria que você fizesse aí, você deixou o gancho aí que você está deixando agora, encerra esse ciclo na Cátedra Luiz de Queiroz. Eu queria que você fizesse essas considerações finais, mesmo assim, desse processo enquanto pesquisador, coordenando um grande projeto e deixando aí um legado muito importante para a Exalc e para toda a comunidade científica. Olha, para mim foi uma honra, né? Ser convidado para ser o segundo editoral, depois lá do Roberto Rodrigues, que eu admiro muito, de longa data. E eu acho que esse projeto Brasil-China desse livro não sairia se não tivesse o desafio que a Cátedra trouxe. Eu queria agradecer muito a Exalc, a diretoria da Exalc, ao Departamento de Economia, Administração e Sociologia, a Fealc, a todo o time que deu apoio a esse livro, inclusive agora lá no lançamento. A professora Silvia, que me ajudou muito a navegar em todas as coisas que estavam a ser feitas aí, porque eu estava longe da Exalc fisicamente. O professor Pegô, que lá na China também coordenou um grupo de mais de dez pessoas que fizeram todos os capítulos chineses. Eu só posso agradecer pela oportunidade que a Exalc me deu de poder colocar no papel coisas que eu tinha vivido e não tinha pensado com muita densidade. Eu acho que quando você faz um livro, apesar de dar muito trabalho, você tem a chance de realmente se debruçar sobre os temas, aprender sobre coisas que não estavam muito evidentes, dialogar com os demais autores. Eu tive diversas conversas com autores sobre para onde esses capítulos iam, eu acho que é um trabalho muito bacana que vai ficar para as próximas gerações. E principalmente, mais uma coisa, é um trabalho todo feito em inglês, certo? A despeito de não ser a língua dos dois países, mas é a língua universal. Então, na verdade, é um livro que pode ser lido a partir do dia 3 em qualquer lugar do mundo, tratando de uma relação extremamente estratégica desses dois gigantes, que são Brasil e China, na área do agronegócio, oferta e demanda, se casando. Legal. Marcos, mais uma vez, obrigado. Tivemos hoje, então, o Marcos Jank, titular da Cátedra Luiz de Queiroz, no ciclo 2019-2020. Professor do INSPER, agradecemos a sua presença e, como ele deixou aí claro na sua última fala, o livro vai estar disponível a partir do dia 3 de junho, quando ele tem o lançamento a partir de uma live. Vai estar disponível digitalmente no site da Exalc. Agradecemos mais uma vez a presença de Marcos Jank e é você que nos acompanhou nesse episódio do Estação Exalc. Voltamos no próximo Estação Exalc com mais temas relacionados à ciência, tecnologia, cultura e cidadania. Até mais!